Mas não vou te treinar no manejo da espada Por favor, Mestre Xion Já esqueceu o que a gente fez naquela hora? A gente jurou que ia vingar a morte do Tenza Eu não posso Não mais Escuta, posso muito bem lutar sozinho Eu vou vingar o Tenza Mas eu não quero esperar por você Mas eu também quero lutar, Mestre Xion Quando você vai entender? Eu não sou seu mestre, Nurugai Afinal, ainda não lhe ensinei nada Só que eu vou te chamar sim Você não é uma pessoa qualquer Naquela hora eu te ataquei pelas costas Não se reage assim por puro instinto Eu estou te implorando Por favor, me ensina a lutar Eu não quero mais ver as pessoas que eu amo morrendo na minha frente Por favor, vira o meu mestre Aquela intuição Não pode ser ensinada de um dia para o outro Tudo neste mundo É capaz de produzir uma onda própria Hã? Uma onda? Há ondas fluindo ao redor dos nossos corpos E eu consigo senti-las Para elas em sua altura, peso E até mesmo como prende o cabelo Você está falando sério? Quem se atenta às ondas Não apenas adquire essa intuição Como também aprimora o preparo físico Para que possa senti-las É preciso controlar suas emoções Nem violentas demais Nem calmas demais É algo entre a fúria e a serenidade Esse é o estado de espírito que você deve buscar verdadeiramente Será mais fácil sentir as ondas No budismo é o caminho do meio Mas essa habilidade não pode ser adquirida de imediato Há muitas nuances que nem mesmo eu domino Pelo menos me ensina a manejar Você tem problemas mais básicos Primeiro, mantenha a mão esquerda centralizada Seu ombro direito e pé esquerdo devem estar na mesma direção Não balança demais Espera aí, calma Ele está me ensinando tudo? A velocidade da espada também é importante Mantenha ela limpa e o fio durará por muito tempo E eu consigo senti-la Não dependa de força bruta Use o peso de sua espada Só gire os quadris no último instante Mantenha seus meninos baixos e peito ereto Saiba que eu não posso ser seu mestre Porque agora eu tenho um dever a cumprir Mas você está livre para aprender sozinho Sim, mestre!